Música 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 Agora eu sei Que o amor que você for perder Música 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 E você jogou Passou, passou Eu acredito que não se deve ver E não acredito que eu vejo O que eu vejo O que eu vejo O que eu vejo Eu sei que um dia vai O que você vai O que eu vejo O que eu vejo O que eu vejo O que eu vejo